Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida, né? Pessoal do canal, tranquilo? Então, apoie nosso canal, seja membro. Ajude a gente a continuar aqui no YouTube, nas redes sociais, trazendo conteúdo do professor Lávio de Carvalho, trazendo conteúdo para a comunidade do YouTube, para o Instagram, para o Telegram e também para o Twitter, tentando abrir os olhos do pessoal para a verdade e mandando conhecimento para o professor Lávio de Carvalho. Também se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, apoiem nosso canal quem puder. E o imprecidivo é se inscreverem no COF, no Seminário de Filosofia do professor Lávio de Carvalho. Tranquilo? Então é isso aí. Se inscrevam e apoiem nosso canal. Valeu, forte abraço! Vocês viram que, já na década de 30, o Stalin aconselhava o Partido Comunista americano a esquecer o proletariado. Não liga pro proletariado. Nunca vai ter uma revolução proletária nos Estados Unidos. Eles estão muito gordos, muito cheios de dinheiro, estão vivendo muito bem. Além disso, são tudo protestantes, moralistas, eles não vão querer saber da nossa conversa. Então, vocês têm que pegar... São os capitalistas e o beautiful people. Para arrumar o quê? Duas coisas. Primeiro, dinheiro. Segundo, o apoio em momentos que sejam decisivos para a política externa soviética. Então, você vai precisar de companheiros de viagem colocados nos altos postos e que, sem jamais abrir a boca para fazer propaganda comunista, ao contrário, posando até de pessoas conservadoras ou liberais, ou como queiram, nos momentos decisivos, apoiar aqueles empreendimentos nos quais nós necessitamos de apoio. E essa coisa funcionou nos Estados Unidos muito mais do que qualquer militância proletária que houvesse no mundo. Então, quer dizer que a estratégia inversa de você se dirigir à classe que nominalmente é a sua inimiga em vez de se dirigir à classe que nominalmente é a sua amiga funcionou muito mais do que a educação dos proletários para a revolução em qualquer lugar do mundo. Então, é também importante você observar que uma revolução proletária jamais aconteceu, em parte alguma. Na Rússia, o que aconteceu foi, evidentemente, um golpe militar, e depois o comunismo se expande na Europa Oriental através da ocupação pelo exército soviético. Hungria, Polônia, Tcheco-Lováquia, Romênia, etc. Todo lugar foi assim. Se você procurar, por exemplo, na Revolução Cubana, fala qual é o deus proletário? Ele não tem proletário nenhum. O que tem foi que os Estados Unidos decidiram se livrar do antigo ditador Batista, que está roubando muito, e mandaram o Batista sair e abrir a vaga e chamaram o Fidel Castro. Pode ir lá, pode ir para Havana e assumir. Quer dizer, foi os americanos que botaram o Fidel Castro no poder. Então, é mais um sinal de como a coisa funcionou nos Estados Unidos. Eu recomendo muito o livro da Diana West, American Betrayal, Traição Americana, para vocês fazerem a ideia de até que ponto essa estratégia do Stalin foi acertada, e como ela funcionou. Então, hoje, por exemplo, nós sabemos que o governo Roosevelt estava superlotado de agentes da KGB nos mais altos postos. Quer dizer, o Roosevelt estava cercado dessa gente. E, evidentemente, ele não podendo ter acesso direto a todas as informações, ele dependia do que os seus assessores diziam. E os assessores, evidentemente, eles gerenciavam o fluxo de informações que chegava ao presidente. Sobretudo nos anos finais, quando o homem estava doente, gaga, está certo? Quer dizer, dormia no meio das reuniões em alta. Então, era um direito altíssimamente manipulável e que, pessoalmente, também eram bastante simpáticos à União Soviética. Embora seja simpático, ele talvez não tivesse chegado aos exageros que chegou, se ele estivesse em condição mental de entender o que estava acontecendo. Mas, só para vocês fazerem uma ideia, um dos episódios contados pela Daiana West é que, desde 1942, houve várias ofertas de oficiais do alto comando alemão para derrubar o governo Hitler e oferecer uma rendição da Alemanha com a condição de que os Estados Unidos não deixassem a Rússia entrar. Isso desde 1942. E ali você tinha... O próprio chefe do serviço secreto alemão, o Almirante Canares, ele era o líder da conspiração. Quando fala de conspiração anti-Hitler, da resistência anti-Hitler na Alemanha, a imagem que logo aparece é daquele complô do general Stauffenberg, que botou a bomba embaixo da mesa do Hitler e a bomba estourou dois minutos antes ou dois minutos depois e o Hitler escapou. Mas, na verdade, essa conspiração do Stauffenberg era uma gota d'água no oceano. Tinha uma coisa imensa, um movimento de resistência imensamente maior, espalhado por todo o alto comando do exército. De modo que não haveria grande dificuldade para essa gente em derrubar o Hitler, do qual eles não gostavam desde o início. E essas ofertas vieram por vários canais. O próprio Almirante Canares tentou um contato, vários outros tentaram um contato. Tinha um barão judeu que morava na Turquia, bilionário, e que estava se oferecendo para subsidiar a coisa toda. eles também tentaram um contato com o Roosevelt e todas, sem exceção, todas as mensagens que esse pessoal enviou ao Roosevelt jamais foram respondidas. E, mais ou menos ao mesmo tempo, estava em discussão no alto governo americano uma proposta de exigir da Alemanha uma rendição incondicional. A rendição incondicional implicava a seguinte coisa. Em primeiro lugar, ela estimulava os alemães a resistir na guerra, a prolongar a guerra. Já que nós vamos ter que entregar tudo, então vamos voltar até o fim, vamos morrer todo mundo. Como de fato aconteceu. E, em segundo lugar, a rendição incondicional era uma invenção da União Soviética. Porque a União Soviética já tinha o plano de ocupar a Alemanha e ocupar os países que cercavam ali a Alemanha pelo lado oriental, como de fato vieram a fazer. Então, a essa altura, em 1942, propostas de uma derrubada do Hitler e de uma rendição com uma única condição atrapalhavam, evidentemente, o projeto da rendição incondicional que era justamente favorável à União Soviética. E essas mensagens nunca foram respondidas. Ora, por que não foram respondidas? Muito provavelmente não foram nem lidas pelo Roosevelt, porque o portador delas sempre foi um funcionário chamado Lodglin Curring, alto funcionário, assessor próximo do Roosevelt, o qual era reconhecidamente hoje um agente da KGB. Então, para você ter a ideia da força, da influência da KGB nas decisões de política internacional do governo americano, que não foi só naquela época, essa gente não desapareceu, eles continuam aí até hoje. Hoje você tem mais agentes russos nos Estados Unidos do que no tempo da Guerra Fria. Então, também a imagem que a propaganda soviética pinta dos Estados Unidos como sendo o arco-inimigo deles, quer dizer, o imperialismo americano, é sempre a luta, aquela divisão nítida, de um lado a grande república proletária, por outro lado o demônio imperialista, americano, que vive tentando atacá-los e derrubar o governo soviético, esta imagem contrasta de maneira patética com o fato de que a própria KGB estava dirigindo a política internacional americana. Eu dizer isso, que a KGB estava dirigindo a política internacional, não é uma força de expressão, é um fato, é só ler o livro da Diana West. Vocês imaginam o horror que esse livro despertou aqui nos Estados Unidos, mesmo entre pessoas conservadoras, porque era uma coisa terrivelmente desmoralizante, é a mesma coisa que dizer, olha, vocês todos aí em cima, vocês são apenas uns bonecos na mão da KGB, ela que manda, vocês não são absolutamente nada e não veio contar vantagem da queda do comunismo, porque o comunismo caiu porque era economicamente inviável e não porque vocês fizeram alguma coisa contra ele. eu me lembro quando eu era moleque, adolescente, eu li um livro Albert Sayers e não sei o que, Kahn, chamado A Grande Conspiração, publicado pela editora brasileira, que é a editora comunista, evidentemente, que contava, vamos dizer, do ataque das potências imperialistas à recém-nascida República Soviética. Então, fala lá de agentes que penetravam, etc. E hoje, a gente sabe que nada disso aconteceu. As potências ocidentais simplesmente deixaram o povo russo na mão, entregue aos comunistas. Houve exatamente o contrário, houve ajuda. A República Soviética não teria chegado a poder existir se não fosse ajuda americana. Ao passo que a resistência popular contra os comunistas agora era enorme, maciça, e onipresente, foi deixado na mão e, evidentemente, perdeu a guerra por falta de dinheiro. Então, isso também é comentado com detalhes no livrinho do Solzhenitsin, que chamou... Na França foi publicado o título L'Error de l'Occidente, o erro do ocidente. Eu não sei como foi publicado em outras línguas, mas é fácil identificá-lo, mesmo por trás de mudança de título. L'Error, onde ele diz o seguinte, ele diz que a resistência anticomunista na Rússia era eminentemente nacionalista, apegada às tradições nacionais, à religião ortodoxa, etc. E o comunismo vinha com a mensagem internacionalista, considerando, nas palavras de Lenin, os nacionalismos o pior inimigo da revolução proletária. Mais tarde, quando vem a guerra O Stalin percebe que não será possível mobilizar as massas Na base do puro discurso comunista Ele diz que isso não vai pegar, ninguém vai querer morrer pelo socialismo Então nós vamos ter que adotar aqui um discurso patriótico nacionalista A grande mãe russa Então ele pega todo aquele vocabulário do nacionalismo russo Que os próprios comunistas haviam tentado esmagar Aliás, esmagado mesmo durante a revolução E a guerra civil E começam a usar tudo isso como fermento da propaganda soviética Os intérpretes ocidentais Os chamados sovietólogos, sobretudo, mas sovietólogos, acadêmicos, jornalistas, etc, etc Entenderam que o Stalin era realmente um nacionalista russo E começaram a combater, sobretudo, o nacionalismo russo E daí aparece um traço estilístico muito típico De todo o discurso americano a respeito Que assim, quando é para falar de algo bom que vem da Rússia Eles falam, por exemplo, o balê soviético A arte soviética As grandes conquistas da tecnologia soviética E quando é para falar o lado ruim, você fala Os tanques russos invadiram a Hungria O imperialismo russo, etc, etc Então, o russo ficou a imagem do maligno E o soviético aquilo que não é tão maligno assim Quando, na verdade, os nacionalistas tinham sido esmagados Pelos comunistas Foram as grandes vítimas do processo E quando hoje você vê essa retomada do nacionalismo russo Pelo Putin Eu acho que essa retomada é autêntica Que ela é real Eu acho que o Putin não é comunista de maneira alguma Eu acho que ele é um patriota russo Um verdadeiro imperialista russo Com pretensões de ser o tsar Esse reaproveitamento que ele está fazendo Da igreja ortodoxa, das tradições russas O negócio de beatificar o último tsar Eu acho que tudo isso é verdadeiro Eles perceberam que o negócio comunista não vai mesmo Mas, ao mesmo tempo Não pode dar o braço a torcer Dizendo, olha, nós agora viramos potência de segunda classe Nós nos ferramos Então Vamos inventar rapidamente alguma outra coisa O Duguin ofereceu o projeto eurasiano Que me parece que o Putin assumiu muito parcialmente Isso exerceu influência sobre a cabeça dele Mas o Putin é mil vezes mais inteligente do que o Duguin Embora não seja uma mente teórica Ele, nesse jogo político Ele percebe a oportunidade do momento Coisa que o Duguin, não é a área do Duguin E, em vez de enfatizar o eurasianismo A unidade eurasiana Ele enfatiza o que? As tradições russas O nacionalismo russo, etc, etc Que é uma coisa muito mais viável Do que um megaprojeto eurasiano Então, o nacionalismo russo Foi a grande vítima do comunismo E depois foi usado Só como instrumento retórico Pelo próprio comunismo Como observa o Sojenis O Stalin não podia ser um nacionalista Porque um nacionalista Não permitiria o desperdício de vidas Que foi a guerra com a Alemanha Você sabe que no combate Morria 20 russos para cada alemão Porque para matar um alemão Precisava 20 russos E, sem contar O número imenso de soldados Que foram mortos Pelos seus comandantes ou sargentos Quando fugiam Eles eram executados na hora Não tinha corte marcial Nem coisa nenhuma Então, bom Um nacionalista jamais permitiria Esse desperdício de vidas Do seu próprio povo Então Quando você vê Esta Força da influência soviética Sobre o governo Roosevelt E note bem Não houve nenhum equivalente Do livro da Diana West Para os governos subsequentes Mas tenho certeza Qualquer investigação Nesse sentido Vai render muitas descobertas Importantes Você vê que Se você fizer a pergunta Onde a estratégia comunista Deu mais certo No mundo Nos Estados Unidos E foi uma estratégia Baseada Não na teoria marxista Na teoria da luz de classes Mas No simples Aproveitamento Dos companheiros de viagem E da escravização mental Da elite intelectual E da elite financeira Da série portanto O movimento Comunista Progride Na base Da desmoralização Da sua própria teoria Ele só progride Onde ele faz O contrário Do que a teoria Recomenda A não ser em alguns pontos Onde essa teoria É por assim dizer Insuperável E nos pontos Onde a propaganda A própria propaganda Comunista Não coincide Com a teoria Então Por exemplo Quando Karl Marx Diz que A estatização Dos meios de produção Deve ser um processo Lento e complexo Ele deve esperar O total desenvolvimento Das forças produtivas Do capitalismo E que portanto Isso pode levar Décadas Ou séculos Diz ele A expressão é dele Ou séculos Então Basta Este parágrafo De Marx Para ver que A fronteira nítida Entre os proletários E os burgueses Não pode existir De maneira alguma Você vai Quer dizer Enquanto Você está No governo Quer dizer O Partido Comunista Está no poder Mas ele tem De esperar Que as forças Produtivas Do capitalismo Se desenvolvam Então ele vai Ter de fomentar O capitalismo Evidentemente E aí pessoal Estamos mandando Caneca Para todo o Brasil Muito obrigado Ao pessoal Que ajuda o nosso canal E adquirem as Caneques Também é uma forma Da gente interagir Muito obrigado Também valeu Pelas dicas Pelos comentários Positivos Ao nosso canal Muito obrigado mesmo Isso aqui é uma forma Da gente Manter o canal No ar Tranquilo Estamos juntos aí Galera Forte abraço Muito obrigado a todos Quem quiser É só encomendar Isso aqui já vai Para São Paulo Rio de Janeiro Todo o Brasil A gente manda Valeu Estamos juntos O que a direita Não aprende comigo A esquerda Pelo menos Tenta aprender Muito obrigado a todos Se Abraço